De longa data, nossa, tá diferente, pode ser parecidíssimo com a minha sogra A única diferença é o bigode Pelo menos ela não tem bigode, mas ela tem Chegou a mulher assim, chegou a esposa do marido assim Querido, querido, cadê aquele nosso livro Como viver 100 anos? Joguei fora, jogou fora, por quê? Porque tua mãe tá vindo a semana que vem aí, eu não quero que ela fique lendo essas coisas Sabe aquela do casalzinho, o velhinho, velhinho, com 75 anos, foi em lua de mel E quando voltou um amigo perguntou E daí, Manel, como é que foi a lua de mel? Espeitáculo, pá Tem cinco estrelas, pá E o sexo, o sexo foi bom? Foi bom? Nossa, ótimo Quase todas as noites Sério? É, quase segunda, quase terça, quase quarta, quase quinta, quase sexta, quase quinta Foi sexo quase toda noite É hoje? É hoje? Não? Essa é pra contar mais tarde, tem muita criança acordada Vamos fazer uma música romântica em homenagem ao pessoal que tá aí, periféria O pessoal da esposa, música romântica portuguesa Tá tudo aqui Brasca de festa lá em casa É só levantar o braço que é na panela Ai, não se lembra esse amor Tudo começou Que não esqueceste eu não Brasca de festa lá em casa Nosso primeiro brinche a beija Fui atrás da igreja de beija Quando eu ia pra ela, eu vou no verão Algum estado sorri Então não se lembra essa música romântica portuguesa Eu também Não se lembra esse brinche a beija Paral e cujo Será que o braço é um braço que é a batalha? É só levantar o braço que é a batalha? Só não me peça, é música bimba, que eu não toco, sou mais virado por lá que é louco. Só não me peça, é música bimba, que eu não toco, sou mais virado por lá que é louco.